E aí 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 Não 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 Aqui hospital né É Tem um barco ali Para que forte tá bom Gostou daquela moneta? É Rodão dela é Chique Rapaz tô nervoso Será que é Se for é Se for é Pode beber uma água Pode beber uma água querido Vai correr saca Bom dia dona Ai Bom dia dona Margarete Ai rapaz do céu Meu ouvido Que que você precisa de hoje? Eu vim buscar o exame que eu fiz aquele dia Já não lembra mais? Já esqueceu? Exame de que? De fezes? Sacaduco Rapaz do céu Sacaduco Eu fiz o exame de DNA Entendeu? Ah DNA Pera aí uma buscada Exaltou Pitágoras Nossa É não precisa chamar o doutor não Faça favor Não precisa chamar não viu? Não quero saber de doutor não Por que ele entrar na sala da moeda lá rapaz? Esse computador aqui é bom para gravar uns vídeos não Aqui ó Tá aqui o exame aqui ó Abre já Vem 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 100 reais né É Eu sei que tem que pagar doutor Toma aqui seu 100 reais Toma aqui seu 100 reais Dá 150 reais Tá bom Obrigado hein Não vou dar mais nada não De nada Suta Pitágoras Suta Pitágoras Nossa senhora vambora Eu quero saber do doutor não Cego Onde está tudo isso? Cadê? Cadê esse total? Sumiu tudo Olha isso Tem um cheio de médicos Bora 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 Nossa A mulher grita demais Ai que choque quem tá lá Margarida Que dia chato Que dia chato Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E por que você tá no hospital moço? Moço Eu vim fazer o exame de DNA Você trouxe o cabelo aí ou Zé Uel Cabelo? Daí 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 É Fim Daí Aqui senhora É Eu vim tirar a coleta aqui Dá pra mim aqui? Pega aí Tá obrigado Então agora, deixa eu explicar pra senhora Que coisa É a Margarida Dona Margarete Esse cabelo é do rapaz que eu acredito Que seja meu irmão, entendeu? E pra poder fazer o DNA tem que tirar A bosta desse cabelo aí e de mim Então eu vou precisar com o médico que fizer só coleta Aqui, ou do meu cabelo Tá bom, tá bom Falou demais já Chama lá Mulher esqueci Pega o cabelo desse bolso pra fazer exame do DNA Vai Passa alguma coisa aí, só fica me expulsando o dia inteiro Ah, tá malhaco Quem tá falando, é o Itagoras Tá bom, né? Olha o cabelo lá, lembra ele lá Olá, doutor E aí, e aí, Fena, como? Será que é, mano? Não sei se é o irmão Tá óbvio, né? Tem um cachorro ali, ó É, eu sei que é especial Eu vou precisar cortar um fio de cabeça seu E o fio de cabelo daquele boiol ali Vem aqui, ô boiol Tá na mão Tá na mão aí, rapaz Aqui Aí Coloca aqui, ó Já mede Ô, Zé Ruela, vai descer tudo aí, rapaz Cuidado aí Zé Ruela Deixa o chapéu aí, senhor, por favor Pra mim Não posso, não Isso aqui é meu traje Porque o meu cabelo tá na zero Igual o seu Tá certo Tá certo Oxi Você vai cortar o cabelo Ou eu vou tirar aqui da... 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 Da boca aqui É, o cabelo É, o cabelo, o cabelo O cabelo é melhor Amanhã tinha uns dois fios só, viu? Já sai na hora o resultado, amigo? É, demora Um, dois dias Por aí Nossa, eu tenho uns Já sai na hora Olha ele cortando aí, ô Zé Ruela Vê se tá tudo certo Corta aí, tó, de perna da orelha Atrás da orelha Aqui, ó Atrás da orelha É Eita, porra, aguinho, um tufo Ah É, coloca, coloca a touca já de novo Você morre Deixa eu botar aqui Doutor, então o senhor faz o exame aí Que eu venho buscar Quando é que eu venho buscar o exame? É, vem daqui um dia, dois Dois ou três dias? É, pode ser, pode ser Tá bom Vamos lá Pensei que ia sair na hora É só colocar lá na coquinha lá e... É difícil, cara Pensei errado Pensei errado Pô, louco Você já ia sair na hora Já ia tomar conta Oi É, quanto que é que eu tenho que pagar o exame aí? Tem que pagar agora ou paga depois? É, o exame pode pagar na volta Vai ter cem reais Cem reais A senhora é meia surda? Hã? Rapaz A senhora é meia surda Por que que você fala alto desse jeito? Ah, eu falo alto, sim Minha família é toda louca, assim Ficou falando alto Daí a gente fala muito alto Eu tô pitágoras Vai lá fazer isso Nossa senhora Vai, tô maluco Muito obrigado, viu? Muito obrigado Viu, dona? Como que eu tô Muito obrigado, dona Margarete Eu preciso pro hospício, velho É possível não O médico falou que é O médico falou que Dois ou três dias Pra eu buscar o exame aqui, tá bom? Então tá bom Então tá bom, nossa Você careca o hospício Você usa bandana? Nossa Tô morto 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 Mulher louca, rapaz Tô morto Tô morto Tô morto Tô morto